Solta pra ela Tá ligado? Eu quero ver saber, fala o mesmo Fala o mesmo Fala o mesmo Ela sabe que mais é foda Onde nós passar ela pira Choca a roupa que eu uso Choca o tênis que nós fiz Ela fica impressionada Com o relógio da rosa Virizóio com o cordão Com o pingente do São Jorge Ela me viu no telinho Na festa na maior vibe E falou no Facebook Não, não me cumprimentou Falou que tava envergonhada Disse que minha mina tinha Mó cara de brava Hoje tem baile de novo E eu vou te cumprimentar Quando eu chegar e tu Sabe o que eu vou Vem Aproveita bem porque hoje Nós tá sozinho Mamar o Paulinho Chupa o G7 sem medo Aproveita bem porque Hoje nós tá sozinho Vem mamar o G7 Chupa o Paulinho Chupa o Paulinho Aproveita bem porque Mamar o Paulinho Chupa o G7 sem medo Grita nessa porra Somente quem tá soltando Ela sabe que nós é foda Onde nós passa ela é pira Ei meu amor da filmagem Tamo junto Tu é bravo Chupa a roupa que eu uso Chupa o tênis que nós pira Ela fica impressionada Com o relógio da alma Virizóio com cordão O pingente do São Jorge Ela me viu no delírio Na festa na maior vai Me falou no Facebook Amor eu te vi no baile Não me cumprimentou Falou que tava envergonhada Disse que a minha mina Tinha mó cara de brava Hoje tem baile de novo Eu vou te cumprimentar Quando eu chegar E tu sabe o que eu vou falar Vem mamar o G7 Chupa o Filipinho Aproveita bem porque Mamo o Filipinho Chupa o G7 sem medo Aproveita bem porque Hoje nós tá sozinho Vem mamar o G7 Chupa o Filipinho Aproveita bem porque Hoje nós tá sozinho Mamo o Filipinho Mamo o Filipinho Chupa o G7 sem medo Se joga pra nós Porque hoje nós tá sozinho O Fogi que eu me amarro